Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos trazem mais de um milhão de visitantes ao Rio de Janeiro. Pelo menos 500 mil são estrangeiros. Gente dos seis continentes, em um intercâmbio de idiomas, culturas e muitos, muitos micro-organismos. São bactérias, fungos e outros seres microscópicos que deixamos ou levamos ao tocar em qualquer superfície. Especialmente no transporte público. Utilizado por boa parte dos turistas para se deslocar pela cidade. A gente tem dez vezes mais micro-organismos no nosso corpo do que temos de células humanas. Então, a diversidade de diferentes micro-organismos que habitam o nosso corpo é muito grande. Então, obviamente, toda hora que nós sentamos em um lugar e tocamos em um corrimão, nós deixamos não apenas células do nosso corpo, mas também bactérias que, na verdade, não são patogênicas, mas que habitam o nosso corpo. Milton Osório, chefe do Laboratório de Rancenias e do Instituto Oswaldo Cruz, é o coordenador, no Rio de Janeiro, do projeto internacional Olimpioma, que vai analisar como o alto fluxo de pessoas durante o maior evento esportivo do mundo pode provocar transformações no microbioma da cidade. E o ambiente escolhido para o estudo é o metrô. Os pesquisadores percorrem nove estações do metrô do Rio de Janeiro, realizando a coleta do material genético em diversas superfícies. Todo esse material será levado ao laboratório e analisado para identificar as espécies de micro-organismos presentes. As coletas são feitas com um tipo de cotonete. São realizadas em três etapas. Antes, durante e depois dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. A gente não sabe, por exemplo, se o microbioma de uma pessoa que vive na Europa ou na Ásia, chegando aqui, ela pode, de fato, colonizar trechos no metrô. Isso não tem nenhum aspecto de saúde relevante, mas tem uma ideia da formação desse microbioma. E é claro que, no futuro, o que a gente pensa é usar essas estratégias como vigilância em saúde. Ou seja, poder antecipar a circulação de um novo vírus, de um novo fungo e de uma nova bactéria, eventualmente com efeitos patogênicos, para que a gente possa tomar medidas cabíveis quando necessário. O projeto faz parte do consórcio internacional Metagenômica e Metadesenho do Metrô e Biomas Urbanos, conhecido como Metasub, criado por pesquisadores do Yale Cornell Medicine nos Estados Unidos. No Brasil, os parceiros são o Instituto Oswaldo Cruz e o Hospital AC Camargo Cancer Center de São Paulo. O consórcio iniciou, no ano passado, coletas regulares em cidades de 33 países e pretende realizar novamente o olimpioma daqui a quatro anos. A ideia é que a gente repita esse estudo em 2020, em Tóquio, onde a gente, teoricamente, vai ter também uma nova Olimpíada com um impacto e com uma população diferente. O que é a gente, teoricamente, vai ter também uma nova Olimpíada com um impacto e com uma nova Olimpíada com um impacto e com um impacto e com um impacto. Obrigado.